Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre Murilo Rolfo, que desabafa sobre o estado de saúde do pequeno Léo após a morte de Marília Mendonça. Olha só, no último domingo, o fantástico da Rede Globo prestou uma lenda homenagem a Marília Mendonça, que faleceu há três dias e conversou com Murilo Rolfo, ex-namorado e pai do filho da cantora. Em meio ao luto, o sertanejo não segurou a emoção e chorou ao falar da relação com a artista e o estado de Léo após a morte de sua mãe. Com lágrimas nos olhos, Murilo Rolfo contou que Léo está bem e agradeceu a Deus pelo estado do filho. O cantor relatou que o menino ainda não entende a morte da mãe por ser muito pequenininho, mas que em algum momento ele sentirá a falta dela. O ex-namorado de Marília Mendonça acredita que Léo não sentirá a dor que todos estão sentindo no momento, mas que a saudade da mãe faria parte de sua vida. Murilo Rolfo, que estava com o filho quando Marília Mendonça sofreu o acidente aéreo e não resistiu, contou ao fantástico que Léo está atualmente sob os cuidados da avó materna. Agora ele está com a mãe dela, informou o sertanejo. Em última conversa com Murilo Rolfo, Marília Mendonça pediu para que o cantor cuidasse de Léo, que havia sido vacinado recentemente. O sertanejo recordou a ocasião e chamou a atenção para dizer que a ex-namorada parecia saber o triste destino que o aguardava. Parece que estava se despedindo, lamentou Murilo Rolfo ao contar como foi o último contato com Marília Mendonça via aplicativo de mensagens, horas antes da cantora morrer. Em meio à entrevista, o sertanejo fez questão de render inúmeros elogios a ex e destacar como artista era uma ótima mãe para seu filho. Olha aí, galerinha, o que você acha sobre isso? Você acha que o Léo deveria ficar com o pai ou com a avó materna? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!